Bom dia, meu povo! Olha eu aqui de novo para fazer mais um trabalho para vocês, tá bom, pessoal? Não sei que hora esse vídeo vai chegar até vocês, mas ele chega, tá bom? Então, peço só um pouquinho de compreensão e de paciência, que em breve, se Deus quiser, eu vou estar com este problema que está dando no meu celular de lentidão demais para chegar os vídeos até vocês, não é nada com a internet, tá, gente? É que o meu celular está super cheio, sobrecarregado com meus aplicativos, com dois canais, né, gente? Que agora são dois canais e com minhas redes sociais todas, que eu tenho particular. Então, fica bem cheio, ele tem uma memória boa, ele é um celular bom, mas tem hora que não aguenta, né? Mas, se Deus quiser, em breve eu vou estar resolvendo esse problema com a graça de Deus e também com a ajuda de todos vocês, tá certo? Mas a gente vai trabalhando assim mesmo, tá, gente? Não deixem, por meus vídeos estar chegando tarde, não fiquem chateados e não deixem de me acompanhar e de me dar essa força e de assistir, maratonar quem puder, compartilhar, entende, gente? Porque assim vocês me ajudam até a resolver mais rápido possível o problema do celular, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar de quê? Eu assisti um vídeo, até minha colega Geisa foi quem mandou pra mim o link, obrigada Geisa por mais essa dica, sobre os adornos, né, novamente, precisamente o problema que eu vou falar aqui, vou resenhar aqui, né? O conteúdo é entre a Marta Adorno e o Marcos Pierre Adorno, né? Que são um casal, que tem uma família linda e que eu assistindo o canal do nosso colega aqui de plataforma, o Brasil Portugal, que a minha querida amiga Geisa mandou pra mim o link, eu entrei, assisti atentamente e vou aqui, né, resenhar este assunto. Mas antes, eu gostaria muito de agradecer o carinho e a atenção que o roceiro principiante, que chama-se Rodrigo, teve para comigo e com o nosso canal. Ele entrou nos comentários agradecendo por eu ter apresentado o canal dele a vocês, meus inscritos, e recomendado o canal dele. Ele agradeceu e também ele falou que, como eu falei, né, que eu fiquei muito, assim, impressionada por ele ser um rapaz bonito, jovem e mora sozinho. É sozinho, ele disse que não. Ele disse que mora sozinho, mas que ele não é sozinho. É uma opção dele morar só, mas ele nunca está sozinho, entende? Então, fiquei muito feliz em saber, viu, Rodrigo, saiba que eu respeito muito a sua opção de vida, cada um tem o direito de fazer a sua opção de vida. Ele disse que dentro de relacionamentos, ele prefere que cada um fique no seu quadrado. foi assim mesmo que ele falou. Ele acha melhor assim. E eu respeito muito, tá, Rodrigo, esse seu estilo de vida. Tem meu respeito e minha admiração, tá bom? Me perdoe se eu fiquei insistindo porque eu fiquei tão impressionada. Fiquei insistindo em falar que você morava sozinho e eu não entendia por quê. Mas agora que você explicou, né, que é uma opção de vida sua e você tem todo direito, tem todo o meu respeito, tá certo? E muito obrigado pela atenção e pelo carinho que você teve para comigo e para com o nosso canal aqui, tá bom? Saiba que eu fiquei muito feliz em conhecer o seu canal, o seu cantinho. Vou continuar acompanhando o seu trabalho e também indico a todos os meus inscritos que não conhecem o canal do Rosseiro Principiante. vão lá, é maravilhoso, adorei. Muita gente tá indo lá, tá falando nos comentários que já se inscreveram e estão gostando muito do Rosseiro Principiante e também tem muita gente que já acompanha e também gosta muito. Então, parabéns, Rosseiro Principiante. Deus abençoe grandemente a sua vida e que mais sucesso você tenha sempre, tá? Porque você merece. Então, vamos lá, gente. Até fixei, tá, pessoal? Para vocês verem o comentário do Rosseiro Principiante. Eu fixei lá no topo dos meus comentários. Obrigada, Rosseiro Principiante. Sucesso sempre. Então, vamos lá, gente. Vamos ao trabalho. Mais um trabalho de hoje, né? Sim, como eu falei, eu vou falar hoje sobre, né? Como o próprio Brasil-Portugal falou e eu concordo plenamente com ele. Ele disse que não tem essa de ficar chateado porque outras pessoas falam do mesmo assunto que ele. O famoso pegar gancho que tanta gente aqui vive falando que fulano pega gancho. Meu, porque ninguém tem o direito de pegar gancho. Gente, ninguém tem exclusividade aqui de assuntos e nem de pessoas e nem de lugares. Nenhum. Todos nós que somos resenhistas temos o direito de falar de quem e do que nós quisermos. Porque não existe exclusividade. Apenas algumas pessoas fazem um comentário, uma resenha em primeira mão. Eu não faço questão de primeira mão. Eu até gosto de ver várias opiniões para depois eu falar da minha. Entende? Porque o mesmo conteúdo, eu concordo com o Brasil-Portugal. O mesmo conteúdo, gente, que ele fala, que eu falo, que A fala, B e C falam, todos podem falar. Ninguém é dono aqui da plataforma e muito menos dos conteúdos que aqui chegam na plataforma. Mas tem gente que se acha dono. Porque descobriu o Brasil, é isso? Pelo amor de Deus, né gente? Me poupem. Vamos ser mais unidos, vamos nos ajudar, porque é como o Brasil-Portugal falou, e eu sempre falo aqui, vocês sabem disso, que a plataforma é vasta. Tem espaço para todos. Vamos deixar de cilmeira, porque isso aqui é cilmeira. Deixar de cilmeira, vamos deixar também de se autovalorizar e achar que você é o rei ou a rainha da plataforma, que não existe isso. Todo mundo, ao meu ver, somos todos iguais. Uns têm mais sorte e mais sucesso do que outros, mas para mim, todos têm o mesmo valor. Tá? Eu acho que todo mundo está aqui por um só objetivo, quer fazer seu trabalho, que é crescer aqui na plataforma e a gente tem que torcer, gente, e ajudar uns aos outros para que todos nós tenhamos o nosso espaçozinho aqui, né? O nosso lugar só. Então, não precisa estar dando rasteira em ninguém, estar se autovalorizando, achando que é a última bolacha do pacote, que é isso, não leva a lugar nenhum. E é muito feio, por sinal, não é? Porque você teve um conteúdo que você viu antes do seu colega que você fez, o seu comentário não quer dizer que o seu colega não possa fazer também. Por quê? Porque ele vai dar a opinião dele, a maneira dele, cada um tem seu estilo de trabalhar, cada um fala de uma forma, cada um tem uma opinião diferente. mesmo contrárias às suas, é um direito que a pessoa tem, como eu sempre falo, desde que seja dentro do respeito. Eu não vejo problema nenhum, entende? Mas vamos lá, né? Então, o Brasil-Portugal falou que ele já vinha falando já, há um tempo, vários vídeos ele já fez já, não me lembro quantos, mas ele já fez alguns vídeos falando sobre o casal Marta Adorno e Marcos Pierre, que eles estavam separados. Inclusive, eu fiz resenha aqui, até falando que eu não acreditava que eles estavam separados. Eu disse que achava, o tiozinho também, eu concordei com o tiozinho sobre isso, o tiozinho também falou sobre o assunto, que eles estão atravessando uma crise conjugal séria, mas que eu não acredito que ele esteja, que o casal estejam separados, tá? Mas hoje, nesse novo vídeo que o Brasil-Portugal falou, ele trouxe à tona uma novidade, né? Que eu não sabia e sei que a maioria das pessoas também não sabiam, não é? Eu vi em primeira mão no canal do Brasil-Portugal. Então, os créditos são do Brasil-Portugal, tá certo? E aí ele falou que a Marta tem suas razões para estar com muita gente, está falando que ela está dando uma de, se supervalorizando, dando uma de gostosa, vamos dizer assim, no popular, porque o marido está sempre correndo atrás, fazendo declarações de amor nas redes sociais, postando fotos, mesmo que, que nem o Brasil-Portugal falou que ele postou foto de um ano atrás para mostrar que estão tudo bem, para calar a boca, né? de quem está dizendo dos rezeristas que estão falando que eles não estão bem. Mas não adianta, gente. Olha, é mentira, tem perna curta, eu sempre falo aqui. De uma forma ou de outra, a verdade vem à tona, entende? Não sei como, de que forma o Brasil-Portugal soube deste, deste detalhe que ele trouxe em primeira mão, mas ele tem os meios dele, né? E ele trouxe. Aí muita gente diz assim, eu vejo muito isso nos meus comentários. Dona Ana, não acredito no Brasil-Portugal, ele está mentindo, ele está inventando, ele está aumentando, essas coisas todas. Eu não estou dizendo que seja verdade ou que seja mentira, tá? Se eles estão separados ou não. Mas que eles estão atravessando uma crise conjugal séria, eu acredito há muito tempo que eu venho percebendo isso, tá? Quem segue eles há mais tempo que eu, porque eu nunca segui a Marta Adorno, nunca, já falei aqui para vocês. Não é o estilo de canal que eu goste, tá bom? Mas o Marcos Adorno eu venho acompanhando desde que ele começou com as lives, né? Inclusive, a gente já se falou, ele já falou de mim, eu já falei dele aqui, tudo dentro do respeito, que é assim que eu gosto e eu acho que tem que ser. E eu falei aqui também em outra oportunidade da genética do Marcos, Pierre. Ele tem essa genética, não tem como fugir. genética ninguém foge dela, gente. A genética família é forte, gente, é forte. Tanto do lado bom da coisa como do lado ruim. Toda família tem sua genética boa e sua genética não muito boa, vamos dizer assim, né? E eu falei, inclusive, de tudo o que a mãe do Marcos, passou na vida, sofreu, não é? Em relação ao marido dela, ao seu Hamilton, assim que eu acho que é o nome dele, o pai do Marcos, seu Hamilton. Hoje, ele é um senhor doente, hoje ele tem suas limitações e hoje ele tem uma religião, ele abraçou a religião da família e se tornou, se renovou, ele é um outro homem hoje. Mas, a dona, a esposa dele, me esqueci o nome dela agora, parece que é dona Iracy, Iracy, eu disse alguma coisa assim, ela sabe o que ela passou, o que ela aguentou, né? Até o marido dela ser resgatado pela religião, por Deus, e ela ter conseguido salvar o casamento dela, ter mantido a família dela unida, ela sabe muito bem o que ela passou, né? E foi vitoriosa, não é verdade? Graças a Deus. Mas, não é? Eu até expliquei aqui que os tempos são outros, não é? E até dei um conselho para o Marcos, na época eu disse, Marcos, a sua genética é forte, seu pai fez, sua mãe sofrer muito, mas não quer dizer com isso que a sua esposa, a Marta, ela tenha que ser igual a sua mãe, não é? A Marta é uma mulher jovem, é uma mulher bonita, falei isso para, no outro, no outro vídeo meu, falei para, diretamente para o Marcos e vou, tô repetindo aqui para ele mesmo. Ele tem uma mulher jovem, bonita, uma esposa jovem, bonita, uma família linda, vivem muito bem financeiramente, confortavelmente, que é tão difícil, né? Hoje em dia, a gente abre a boca e diz, eu vivo bem, nada me falta para mim, nem para os meus filhos, nem para a minha família, gente, isso é uma dádiva, isso é uma glória, uma bênção, e eles todos, vivem muito bem, então, só isso já era motivo para agradecer, e agradecer, e muito a Deus, né gente? mas, a genética parece que, do pai, parece que o Marcos Pierre herdou, infelizmente, então Marcos, se você realmente ama a sua esposa, você não deve trair ela, o Brasil-Portugal, trouxe em primeira mão, se é verdade ou se não é verdade, eu não tô aqui para discutir isso, eu tô aqui, falando e dando a minha opinião sobre o conteúdo que o Brasil-Portugal trouxe em primeira mão, ele falou, no vídeo que eu assisti dele, que o Marcos Pierre traiu a Marta Adorno com uma amiga, uma pessoa do convívio do casal, inclusive, uma pessoa também da mesma igreja que eles frequentam, então isso gente, é motivo mais do que suficiente, né? para existir, está existindo, se isso for verdade, tá? Não tô aqui nem confirmando e nem também desmentindo o meu colega Brasil-Portugal, tá bom? Eu estou dando a minha opinião sobre o conteúdo que o Brasil-Portugal trouxe à tona há poucos instantes que eu assisti o vídeo dele, tá? Ele foi quem trouxe em primeira mão esta novidade, se é mentira ou se é verdade, a gente vai ficar sabendo com o decorrer do tempo, porque mentira tem pernas curtas, ninguém consegue esconder a vida todas as mentiras que praticam, né? Então, o Brasil-Portugal falou, não sou eu que tô falando, nem sou eu que tô criando da minha cabeça, tá? Nem inventando nada. o Brasil-Portugal falou que o Marcos Pierre tinha traído a Marta com esta amiga do casal. Se isso aconteceu, gente, nossa, é triste, gente. Traição já é uma coisa que dói demais, tá? Dói muito, tanto do homem para a mulher como a mulher para o homem, não importa. Traição é traição independente de quem tenha feito, né? Tenha cometido a traição. Na minha opinião, a traição é uma falha de caráter muito grande. E, assim, já dói. E quando você é traído por pessoas que você tem como amiga, no caso, a Marta tinha esta pessoa como amiga, né? Tem convívio, inclusive, frequentam a mesma igreja, tem a mesma religião, gente, é terrível, é uma dor muito grande, é uma decepção terrível. Se isso aconteceu, nossa, a Marta deve estar sofrendo e sofrendo muito, gente. só sabe que passa, né? Só sabe que passa, por isso. Eu não duvido, em parte, por quê? Porque a gente sabe da genética forte que o Marcos pode ter herdado do pai. O pai dele, dito não foi por mim, pela própria filha, não é? Quando ela, em um vídeo, faz tempo isso, ela relatou toda a história, a trajetória do casamento da mãe e do pai dela até o momento em que o pai dela hoje está. totalmente diferente, mas ela relatou, ela disse que a mãe, nossa, sofreu horrores, não é? Inclusive, ele tinha amante certa, sabe aquele homem que tem aquela amante ali que se divide entre a casa da amante e a casa da família, da esposa? O pai do Marcos era assim quando era jovem. primeiro, um homem jovem, muito bem de vida para o tempo, não se ir agora ainda mais, mas na época acho que ele estava começando a crescer na zona rural, ele nunca foi uma pessoa que vivesse, acredito eu, sem nada, ele sempre teve um, pelo que a gente vê e pelo que a família fala, sempre ele teve uma vida boa financeiramente, imagine ele com uma ótima vida financeira para a época, jovem, né? Saudável e cheio do dinheiro, vai faltar quem queira um homem desse? Claro que não, agora vamos ver agora, no exato momento, mesmo com o dinheiro que ele tem, né? Pode ser que alguém ainda queira por conta do dinheiro, mas para usufruir do dinheiro e não por amar e não para cuidar, na doença, né? Mas a mãe do Marcos deve ter comido pão que o diabo amassou, como a gente fala aqui no Nordeste, quando a gente fala isso, quando a pessoa sofre muito, com o marido no passado, né? Quando ele era jovem, ela foi vitoriosa, ela lutou, ela conseguiu manter a família unida e conservar o seu casamento, mas não são todas as mulheres, tá? que conseguem fazer isso, que aguentam o que ela aguentou e ninguém pode criticar quando uma mulher não aguenta, ela não é obrigada a aceitar traições, tá? E continuar com o casamento dela. Muitas vezes, tem pessoas que continuam com o casamento, moram na mesma casa, mas não tem um casamento de fato, só de direito, principalmente quando envolve dinheiro, herança, fortuna, tá? Então, muita gente continua casada, não porque ainda se amem, não porque ainda se respeitem e queiram restaurar o casamento, não. Muitas famílias, hoje, muitos casais continuam vivendo juntos sobre o mesmo teto, mas não tendo uma vida conjugal, tá? Não tem, são separados, a gente chama de corpos, mas continuam no mesmo endereço, né? Vamos falar assim, porque não querem dividir o que tem os bens, não querem abrir mão, não querem dividir, tem N motivos, tá? Mas sempre é o dinheiro, na realidade, é sempre o dinheiro que a pessoa, o casal, geralmente, não quer dividir, não é verdade? Tem pessoas que é desta forma, já tem pessoas que não tá nem aí, sabe? Pode ter o dinheiro que tiver, não aguenta a traição, não quero mais, vamos dividir o que tem, ponto, acabou. O meu é meu, o teu é teu, meio a meio, porque é assim que a lei manda e acabou o papo. Então, vamos ver quem vai ficar morando na casa, vai justiça quem decide, quem fica, quem sai, e é assim que funciona. Divide-se os bens e ponto final, cada um segue a sua vida, cada um segue o seu humo. É triste, né? Desfazer uma família, mas mulher nenhuma é obrigada a continuar casada apenas porque tem muito dinheiro e não quer fazer a divisão de bens, de dinheiro, né? E nem tão pouco ficar vivendo um casamento de mentira, de fachada, né? Toda mulher que se sujeita a esse tipo de casamento e homem também, tem homem também que não quer, né? Só a mulher não. Então, eu não sei como é no caso da Marta e do Marcos, mas segundo o nosso colega de plataforma, Brasil-Portugal, aconteceu uma traição sim da parte do Marcos para com a Marta e foi por uma pessoa do convívio deles. Então, isso é muito triste e se isso aconteceu, a Marta realmente tem todos os motivos do mundo para estar sofrendo, estar triste e estar afastada do marido enquanto ela está, eu acredito, que é absolvendo ainda, pensando, né? vendo o que é que vai fazer da vida, porque ninguém vai tomar uma atitude assim precipitada, nem deve, a gente não deve, eu sempre falo para vocês aqui que a gente não deve agir no calor das emoções, é bom dar uma parada, ela viajou, não sei se ainda está viajando, mas ela mostrou aí um vídeo, eu não assisti todo não, mas vi ela viajando com a filha e parece que um familiar, uma amiga dela, não sei, foi para um casamento aí também de uma pessoa amiga e ela está digerindo ainda, acredito, né? Se aconteceu realmente essa traição, é muito triste, muito dolorido, só sabe quem passa e ela tem todo o direito de estar como está, não é? E também, ela tem todo o direito de tomar a decisão que ela achar melhor para ela, quem tem que decidir é ela, porque se aconteceu isso que o nosso colega Brasil-Portugal trouxe à tona hoje, quem está sofrendo é ela, quem é a vítima é ela, não é? E eu só lamento, porque, né? Sempre a gente lamenta quando uma família é desfeita, se acontecer isso, porque até então eles não disseram que estão separados, nenhum dos dois fala do assunto e nenhum dos dois admite que estão em crise por um motivo ou por outro, tá bom? Nenhum dos dois, pelo menos eu nunca vi, tá? Mas eles, para todo o efeito, eles continuam bem, continuam vivendo na mesma casa e continuam com um casamento inabalável, é assim que eles estão querendo mostrar para os seus inscritos, tanto o Marcos com a Marta. É verdade? É mentira? Será que é? Será que não é? Houve traição? Não houve? São perguntas que ficam no ar, não estou duvidando, nem tampouco estou dando certeza de nada, porque eu não sei, tá? Estou apenas aqui resenhando um conteúdo do meu colega Brasil-Portugal, ele sim tem certeza do que ele está falando, ele disse que isso, que tudo que ele está trazendo à tona é verdadeiro, tá bom? Então vamos aguardar, nada melhor que o tempo, não é? Para dizer quem é quem, quem está com a verdade e quem não está. Então é isso, eu só peço aos meus inscritos, né, que dê aí a opinião de vocês, o que é que vocês acham desse assunto que o nosso colega Brasil-Portugal trouxe à tona, houve traição, não houve, estão separados, não estão, o que é que vocês acham? A minha opinião é que pode sim ter acontecido, até acabei de falar, porque a genética do Marcos é forte em relação à traição na família, viu? É bem possível, porque a genética é fortíssima dessa família, a dor, quando o quesito chama-se traição, né gente? É bem, é bem complicado, mas vamos aguardar, dê a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham? Eu gosto muito de saber, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo, tchau!